e fala aí amigos tudo bem com vocês hoje eu estou aqui na empresa e eu vou gravar para vocês aí dois caminhões primeiramente vou gravar o caminhão aqui que só o meu patrão dirige que é isso daqui é só ele que trabalha com ele em caminhão mais top da empresa aqui aí sim olha só que é o famoso rino o caminhão mais top da empresa aqui o caminhão teto alto o caminhão novo nem sei que ano que ele é mas dá para vocês verem que ele é novo ó vou até afastar aqui porque senão não cabe aqui o teto dele que vocês verem aqui aí sim esse caminhão aqui ele tem um diferencial que é a tampa traseira não é todos os caminhões que é igual esse daqui acho que são três caminhões que tem aqui na empresa igual que a tampa traseira aqui vou mostrar para vocês aqui essa tampa traseira aqui ela é diferente dos outros caminhões vou mostrar para vocês depois lá que os outros caminhões a maioria ela abre assim né esse daqui a tampa em vez de abrir ela deita aqui porque que ela é assim meu patrão falou que é por causa que tem coisas grandes grandes que se for daquela tampa que abre aqui aí talvez ele engancha aqui aí essa tampa aqui ela desce assim ela deita e não tem perigo de enroscar aqui vou mostrar para vocês do outro caminhão para vocês verem ali esse daqui é daquela que abre só que daí tem o risco de quando ela abre aqui assim e enroscar né o que você tiver carregando aí eu vou entrar aqui no no rino aqui para mostrar para vocês aí sim o caminhãozão da hora caminhãozão do patrão aqui vamos entrar ali da partida no bicho aí sim amigos você eu vou quer dizer isso aí a caminhãozão opa caminhão zerada k опасorient отдел do caminhão osuk a caminhãozão aí sim ó pra para entrar aqui Vamos ver como que é A visão aqui do caminhão Está meio escuro aqui Olha o painelzão Olha o câmbio dele Vamos sentar aqui para ver como que é Aí sim Olha a chave dele aqui Vamos dar partida nele Vamos ver se ele não está engatado Olha Aí sim Olha Vamos baixar aqui o volante Vamos procurar ver onde que eu abafo Pera aí que eu Primeira vez que eu entro nesse caminhão Nem sei onde é que a alavanca Olha aqui Aí rapaz Nossa a visão dele aqui é muito da hora Aí sim Vamos dar partida no bichão aqui Caramba Olha o painel desse caminhão Aí sim É o painel desse caminhão É o painel desse caminhão O que é isso É o painel desse caminhão aqui O painel desse caminhão aqui é o caminhão aqui é o caminhão aqui por dentro Aí sim Aí sim Amém Olha só que caminhãozão Olha só o caí Uma olhada no barulho do motorzão no bicho Aí sim amigos É caminhão de patrão, hein? Eu desci aqui Deixa eu desculpar o barulho do motor aqui Que nozão, hein? Agora Deixa a porta aberta, vai que entrava aí, né? A trava tava aberta Aí sim é medo Vou mostrar o outro caminho pra vocês, né? Vamos desligar isso aqui Vou colocar ele aqui Acho que tem que desligar a luz ali Vamos desligar a luz Se não vai acabar com a bateria do caminho Aê Tirar a chave Aí sim Levantar o volante aqui Aê Levantar o volante aqui Porque Fica mais fácil pra entrar depois, né? Agora Agora eu vou mostrar aquele outro caminhão pra vocês Por que 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 eu vou mostrar esse outro caminhão pra vocês? Esse caminho aqui é o que... Esse outro aqui, ó Vamos ver Vamos ver se eu consigo mostrar a frente dele Esse caminhão aqui é o caminhão que talvez eu vou pegar ele, hein? Dar uma olhada nele Bem mais novo que aquele que eu tô, hein? Moçoso Aí sim, amigos Aqui é o... Suzão aqui tá top, hein? Cheio dos cromados aí, hein? Talvez eu vou pegar esse aqui, hein? Só o caminhãozão bonito Aí sim Vamos entrar aqui Olha só o caminhão da hora Caramba, esse caminhão é muito top também Olha a chave dele aqui Vamos dar partida nele também Aí sim Vamos ver se ele não está engatado Aê Também está usando o desengatado Vou baixar o volante dele aqui também Pra vocês Verem o Painel Cadê a alavanca que baixa o volante? Eu também Não sei onde que fica Aí Caramba, esse aqui abaixa bem mais que o outro que é o Tonho Vamos acender a luz aqui pra ficar Cadê? Aqui Aê Agora o vídeo fica mais... Aí sim Cama E vamos dar partida aqui no... No Susan aqui Virar a chave Aí sim Caramba, esse aqui também tem um painel da hora, hein? Não é igual do meu patrão, mas é da hora, hein? Aí sim, amigos Caramba, hein? Caminhãozão novo, hein? Caminhãozão novo, hein? Caminhãozão novo que talvez eu vou pegar aqui, hein? Dá uma olhada Que luxo que é o caminhão, faz? Caminhãozão está muito bonito, cara Muito novo Tá com cheiro de caminhão zero, hein? Caminhãozão Olha o painelzão do bife Olha o câmbio Caramba Caminhão show de bola mesmo, hein, amigos? Caramba Já pensou se eu pegar esse bichão aqui, hein? Atrapalhar com caminhão mais novo, velho É outra vida, né? Dá uma olhada Na visão Interior da gabina do bife Até o som do motor é outro, hein? Caminhãozão silencioso Caminhãozão silencioso Vamos acender a meia luz aqui para acender o painel, né? Aê Olha só que da hora O painel com a meia luz acesa Cheio das luzes O painel com a meia luz, né? É outra hora É importante Aê E ae E ae É muito da hora, hein, amigo? A antileizinha deles acesa Então, esse que vai ser o provável caminhão que eu vou trabalhar com ele, hein, amigos? Daí se eu pegar ele, vamos fazer muitos vídeos com esse caminhão, hein? Caminhãozão novo, hein? Pena que tá meio difícil de focar nele aqui Tá meio escondidinho aqui Aí depois que se eu pegar ele mesmo, aí depois eu gravo um vídeo pra vocês verem ele melhor Acho que de lá pra cá dá pra ver ele melhor, né? Aí, agora sim, né? Olha só É isso aí, amigos Ó, esse daqui tem até uma luzinha de leds, dá uma olhada Vem de fábrica, hein? Aí sim, amigos Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau